A Universidade Pedagógica Delegação de Climane realizou na tarde desta segunda-feira a inauguração de uma nova residencial localizada na zona de Morrope, uma infraestrutura constituída por 19 quartos, uma obra que custou cerca de 33 milhões de meticais e que deverá servir principalmente aos funcionários da Universidade Pedagógica no país. O reitor da Universidade Pedagógica, professor Dr. Rogério Tui, que descerrou a placa, avançou aos presentes que a infraestrutura, a hora inaugurada, vai permitir às deslocações de docentes e estrangeiros da cidade de Climane, numa fase em que a UPE Climane está a avançar para introdução, já no próximo ano de 2016, o primeiro curso de mestrado. Na ocasião, o presidente do município de Climane, Manuel de Araújo, enalteceu a Universidade Pedagógica pelo esforço que tem empreendido para a materialização com o sucesso dos objetivos pelos quais foi concebida, formar a juventude, formar os docentes e formar técnicos de diversas áreas. Segundo Manuel de Araújo, 48% dos quadros do ensino superior no Conselho Municipal de Climane foram formados ou ainda estão em formação na Universidade Pedagógica Delegação de Climane, e isso contribui para a melhoria dos serviços que a edilidade presta aos munícipes, mas também tem melhorado em grande o quadro técnico do município. Criado em 1985 como Instituto Superior Pedagógico e transformado em 1995 em Universidade Pedagógica, a UPE é uma instituição pública de ensino superior vocacionada para a formação de professores de quadros de educação.